Muito lixo reciclável, resíduos de construção civil, além, é claro, do matagal alto. Tudo continua do mesmo jeito aqui nesse terreno baldio localizado na rua Alcide João de Souza, no Jardim Monte Carlo. O espaço fica aos fundos do CEIM, professora Zelida Silva Ramos, onde estudam aproximadamente 120 crianças. Há um mês atrás, a nossa equipe de reportagem veio até esse local atender a solicitação dos moradores que acionaram o Dourados News através do WhatsApp ligado na redação. Quando nós chegamos aqui, percebemos a real necessidade de intervenção do poder público e cobramos a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que a limpeza desse terreno fosse feita. Na data, a resposta foi de que o mutirão iria garantir a manutenção desse espaço ainda naquela semana. Trinta dias depois, tudo continua do mesmo jeito. E o pior é que as crianças que voltam do período de férias já já estarão estudando aqui nesse CEIM. E nós vamos voltar a questionar a censura sobre essa situação aqui no Jardim Monte Carlo. Jornalismo Comunitário você vê aqui no Jornal Dourados News. Quer receber a nossa equipe no seu bairro? Envie sua sugestão para o WhatsApp ligado na redação. O número é o 6798-63-221. A matéria completa você confere logo mais no Jornal Dourados News. A matéria completa você vê aqui no Jornal Dourados News.